Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos por mais um vídeo no meu canal, tá? Sejam bem-vindos àqueles que estão assistindo pela primeira vez meus vídeos, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, vamos aqui embaixo, né gente? Se inscreve aqui embaixo, ative as notificações, deixe um like, comente, compartilhe, tá? E sejam todos bem-vindos, minha gente. Hoje eu vou mostrar, minha gente, né? O meu dia-a-dia, tá? Não vou mostrar até a noite, só vou mostrar a parte da manhã e a parte da tarde, a minha rotina, o meu dia-a-dia. Espero que vocês gostem, tá? E também, gente, eu vou arrumar a casa, tá? Vou fazer o almoço, que ainda não fiz. Só lavei os pratos, até que eu pego pra aproveitar a água, tá? Porque de 11 horas a água acaba aqui, tá? Na minha casa. Então é isso, né, gente? Se mais der longa, vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meus irmãos, agora eu vou temperar a coxa. Vou mostrar a vocês como é que eu tempero. né? Do meu jeito, né? Do meu jeito, minha gente. Ó, a coxa aqui. Eu não vou tirar o couro, eu vou cortar aqui, ó, pra o tempero entrar, ó. Tá vendo? Só vou assar três, minha gente, que é só eu, eu, meu esposo, né? Eu, meu esposo, né? E minha filha. Então três dá. Dá que ainda sobra. Ó, tá vendo? Aí, minha gente, agora eu venho, deixa eu separar aqui. Eu venho com sazão de legumes. Vou colocar um pouquinho de açafrão. Vou colocar um pouquinho de açafrão. Um pouquinho de colorau. só um pouquinho de açafrão. Só um pouquinho mesmo, minha gente. Vou colocar um pouquinho de orégano. só pra dar um cheirinho, minha gente. E agora eu venho com sal. aí agora, minha gente, ó. Só é... Mexe aí. Pronto, minha gente. Eu vou só deixar descansar. Gente, agora, minha gente, agora eu vou pra sala. Ó, a situação da sala. A gente que Cecília deixa. Ó. Aí eu deixei sempre assistindo, mas não tem jeito. Mesmo assim, bagunça. Vamos ver, né? Como é que vai ficar essa sala, minha gente. Daqui até o final do vídeo. Pronto, minha gente. O arroz já coloquei aqui no fogo. E o macarrão. Aí a carne eu vou assar depois. Feijão até pronto. Só vou só esquentar. E é isso, minha gente. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Minha gente, agora eu tô indo ali, na mencearia, aqui perto da minha casa. Comprar uma maçã de bolo, que deu vontade de fazer agora. Um bolinho pra comer à tarde ou à noite. Depois eu volto, minha gente, com vocês de novo. Beleza. Beleza. zuk бог Tchau, tchau. Tchau. Já coloquei aqui o ovo para descongelar e a margarina também, minha gente. Tchau, tchau. Pronto, minha gente, almoço pronto. Fiz o arroz branco mesmo. Assei a coxa, feijão, macarrão, farofinha com calabresa, minha gente. E é isso, minha gente. Agora eu vou almoçar. Daqui a pouco eu venho mostrando vocês fazendo um bolo, tá? Pronto, minha gente, já coloquei aqui a massa, né? Margarina, o ovo e o leite. Agora eu vou colocar para bater na batedeira. Pronto, minha gente, já bateu o bolo, já coloquei na forma. Agora eu vou colocar para assar. Já fiz a cobertura na geladeira para esfriar. Eu vou colocar a mente no meio. Desce. Se não quebrar. Tá quente, quente, quente. Não, não, não. Querer aí provar, então minha gente, mais finado. Então, se não se não se não se não, se não se não se não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Para as pessoas que estão assistindo para a primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Não se esquece mesmo de se inscrever, ativar as notificações, deixar um like e comentar, tá? Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, minha gente. Beijo.